Música Os trabalhos legislativos na Câmara Municipal prosseguem. Vereadores eleitos já empossados nas comissões com apresentação de projetos de lei à proposição de audiências públicas. Na nova legislatura, a renovação da Casa com a eleição de novos vereadores se soma parlamentares que, pelo entendimento da população, mereceram dar continuidade às atividades já realizadas e conquistaram a reeleição. Daqueles que tiveram a chance de permanecer, que propostas trazem para essa nova legislatura? Como enxergam e pretendem tratar questões como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana? Desse compromisso com você, telespectador, essa é a nossa proposta. A de ouvir os vereadores reeleitos. Tema do programa Câmara Entrevista, que começa agora. Música Nosso primeiro entrevistado desse programa é membro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Reeleito para o segundo mandato, teve 5.492 votos. O parlamentar é Reinaldo Gomes. Olá, Reinaldo. Seja bem-vindo ao programa. Muito prazer ter você aqui no Câmara Entrevista. Obrigado, mais uma vez, estando aqui com vocês. É uma satisfação muito grande. Reinaldo, o segundo mandato já começou, e com ele a proposta de um mandato transparente e também popular. Postura que está bem alinhada com o que espera a população e traço também da sua caminhada na vida pública. Sim. Voltamos, na verdade, ao nosso terceiro mandato, não o segundo, terceiro mandato, e voltamos bem atualizados com a nova forma que o eleitor precisa e cobra do legislativo. Uma forma transparente de trabalho, uma forma com que você chegue até a sociedade, toda a sociedade belo-horizontina. E a gente tem trabalhado muito bem isso. Estamos investindo agora na nossa comunicação, na comunicação do gabinete, para que todo o povo belo-horizontino realmente saiba tudo o que tem acontecido aqui nessa casa e quais são as verdadeiras intenções do vereador, o que o vereador tem realmente feito para a cidade. Agora, nesse, então, que será o seu terceiro mandato, o que você avalia como determinante do seu último trabalho aqui na Casa Legislativa que o credenciou estar novamente aqui? Bom, eu posso dizer que foram as demandas que atingem diretamente o povo belo-horizontino, aquilo que atinge a necessidade do povo. Às vezes, a gente tem muitas propostas que, às vezes, elas segmentam, elas vão para segmentos, e geralmente as minhas propostas de lei atingem todo o povo belo-horizontino. Então, eu acho que é isso que fez com que o meu nome fosse lembrado pelo povo belo-horizontino como um parlamentar que tem sempre feito propostas de leis que realmente vai ao encontro da necessidade deles. E nessa linha aí, nessa nova gestão, a fiscalização do poder executivo e a apresentação de novas propostas para a construção de uma cidade, e é interessante essa frase, mais humanizada e acessível. Serão dois lemas do seu trabalho nessa nova etapa? Sim. Igual eu falei para você, as nossas propostas, elas são realmente propostas que vai de encontro, que realmente atendem a necessidade do belo-horizontino, principalmente aos idosos. Nós temos muitas propostas boas aos idosos. Na área de segurança, mesmo segurança pública, nós temos muitas propostas interessantes também. E realmente isso é fazer uma cidade mais humana, né? Uma cidade que realmente as pessoas têm mais acessibilidade aos seus direitos, né? E isso é o que é importante. Agora, nesse último mandato, a defesa de bandeiras como segurança, como você bem disse, o direito dos idosos e servidores públicos e a acessibilidade foram pilares do seu trabalho. É de sua autoria a proposta resultou na Lei 10.200, de 2010, conhecida como saídinha de bancos, que obriga agências bancárias a instalar em painéis para proteger os clientes durante operações bancárias. Esse é um viés dessa preocupação sua com a segurança. Sim. Eu sou um dos vereadores, né? Eu estou como vereador nessa casa pelo terceiro mandato e sou um dos vereadores que mais fez leis pressionando o banco. A gente sempre passou, o povo belo-horizontino e o povo brasileiro, brasileiro, sempre sofreu na mão dessas instituições financeiras, que pouco atendiam com dignidade aquilo que era de direito do correntista. E essa proposta da saídinha de banco, que obrigou os bancos a instalar os painéis opacos, né? Dificultando ali a visualização das pessoas que ficam na fila de espera e proíbe também o uso do aparelho celular dentro do banco, foi uma das minhas propostas de leis, né? Que virou lei para essa cidade, que assim, trouxe um reflexo muito grande na área de segurança pública. Hoje, nós o quê? Você não ouve mais falar, quase não ouve mais falar no crime saídinha de banco. O crime saídinha de banco, hoje praticamente já não falam mais, né? Nesse crime nos jornais. E essa ideia se estendeu, inclusive, aos terminais também, que é uma preocupação que você teve. Sim, fizemos uma agora também, obrigando os bancos agora também a escurecer, né? Essas paredes, essas vitrines que dão acesso à rua, aos estacionamentos, às vias públicas, onde ainda as pessoas acabam sendo, ainda estando vulneráveis ainda, né? A visualização dessas pessoas que têm más intenções, né? Quando vê ali as pessoas fazendo um saco no valor mais alto. Agora, essa linha de segurança é forte nas suas gestões, nos seus mandatos. E você, inclusive, ao longo dessa última legislatura, promoveu muitas audiências públicas para discutir o tema segurança também nas comunidades. Você vem de uma comunidade que conhece bem a violência, né? É o bairro ali, a região Nordeste, o São Gabriel, é isso? Sim. E, enfim, essa foi uma meta de trabalho sua também. É, nós já fazíamos, né, essas audiências públicas constantemente no mandato anterior. E, agora, com essa crise econômica que o país tem passado, intensificou mais, né? O número de crimes, de roubos, assaltos dentro das comunidades e por toda Belo Horizonte. E, então, assim, as pessoas têm nos procurado até mesmo sem saber a questão da competência da segurança pública, né? E nos procuram mesmo, assim, de uma forma gritante, né? A pedido de socorro mesmo. Nós fizemos muitas audiências públicas, principalmente na minha comunidade, que hoje é uma das comunidades que tem sido, assim, agredida constantemente, né? Com as ondas de assalto, os latrocínios. E nós temos, assim, trabalhado isso também. Não é da nossa competência, mas é da nossa responsabilidade, né? Até como cidadão mesmo da região, procurar uma forma para que o Estado realmente nos dê uma sensação de segurança. Agora, o senhor também cobrou e propôs melhorias para as carreiras dos servidores públicos. Foi contra a privatização de parques e cemitérios municipais. Foi contrário ainda ao projeto que previa a retirada de cobradores dos coletivos municipais. Temas que mexem com a rotina de trabalhadores e da própria população do modo geral. Essa aproximação é fundamental com o eleitor, com aquelas pessoas que o colocaram aqui? Sim, essas foram algumas propostas gritantes, né? Do prefeito anterior, que não sei o que o levou a trazer umas propostas dessas para a cidade de Belo Horizonte. Desempregar pessoas que viveram aí boa parte da sua vida, dependendo desse trabalho, e que não é simplesmente você estar dando um trabalho para essas pessoas. Nós estamos dando dignidade aos usuários, por exemplo, do transporte coletivo. Como você tira uma pessoa que a responsabilidade dela é muito importante dentro de um ambiente onde circula, às vezes, 70, 80 pessoas ao mesmo tempo. Você não tem como andar com um ônibus, dando essa responsabilidade para o condutor, que a responsabilidade dele já é muito grande em conduzir aquele veículo ali. Então, assim, são propostas gritantes que foram feitas, né? Conduzidas, às vezes, por essa casa, com o aval do governo anterior, né? Que eu fiz questão de não fazer parte e me posicionar contra esse tipo de situação. Agora, Rinaldo, se tem uma camada da sociedade que você mostra a preço, são os idosos. Sim. Você tem um projeto de lei, que está em tramitação na casa também, que são os mais 70, e alinhada a essa ideia, a gente pode somar também a uma preocupação sua com relação às pessoas que têm 60 anos. A partir dos 60 anos que você propõe outro projeto, em outra proposição, de que essas pessoas não tenham mais o pagamento de imposto, ou pelo menos de um determinado imposto. Fala um pouco dessas duas propostas. Pois é, senhor. O país, nós estamos envelhecendo com a melhor qualidade de vida e até o ano de 2040, nós teremos no Brasil 20% da sociedade, da população brasileira já estará entrando na idade senil. E isso é preocupante. É o momento que nós temos que pensar formas de criar políticas públicas que essas pessoas consigam realmente chegar a essa idade com uma qualidade, uma boa qualidade de vida. E uma dessas propostas que nós fizemos, que é o Mais 70, ela atinge bem, ela vai atingir bem a necessidade dessas famílias que precisam colocar aí, às vezes, o seu ente querido em um espaço, não é um asilo, não é um asilo, precisa colocar os seus entes queridos em um espaço onde eles são bem cuidados pelo poder público. E ele funciona como uma espécie de uma creche, uma creche para idoso. Os mesmos equipamentos que nós temos, da mesma forma que nós temos esses equipamentos que são chamados o mês, ele funcionaria da mesma forma. Você deixaria, às vezes, eu conheço muitas pessoas que não têm condições de trabalhar ou estudar, porque, às vezes, tem que dedicar o seu tempo aos cuidados dos seus pais, dos seus entes queridos. E o projeto, ele fala o seguinte, você pode deixar o seu ente querido nesse equipamento, por exemplo, se você deixa 7 horas e busca as 18 horas, te dá o tempo que você precisa para fazer tudo que você precisa, a sua vida profissional, e quando for lá para as 18 horas, você busca o seu ente querido e continua tendo o convívio familiar e amoroso com ele. Isso é muito importante. Vereador, a nossa entrevista está chegando já ao seu final, e eu gostaria, então, de dedicar esses minutos restantes aqui que a gente tem para que o senhor, então, conversasse com a população de Belo Horizonte, dizendo o que elas podem esperar de Reinaldo Gomes nessa terceira legislatura aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, eu não fui reeleito ao meu terceiro mandato, não foi à toa. Realmente, se nós estamos aqui pela terceira vez, é porque você, Belo Horizonte, acreditou no meu trabalho. Você viu que realmente nós temos trabalhos, temos propostas importantes para a cidade de Belo Horizonte, propostas que realmente vai de encontro à sua necessidade. Quero continuar te representando aqui na Câmara dos Vereadores, com propostas boas e iguais que nós já temos feito, e também te trazer a conviver conosco aqui esse trabalho. Convidamos você a fazer parte das nossas redes sociais e estar aqui também conosco, caso haja alguma dúvida, algo que você tenha uma dúvida maior, pode nos procurar. O gabinete está com as portas abertas para poder esclarecer qualquer dúvida, qualquer situação. Legal. Nós conversamos aqui com o vereador reeleito para a Legislatura 2017-2020, o parlamentar Reinaldo Gomes, membro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sucesso nessa nova etapa de legislatura. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com outro parlamentar reeleito aqui na Câmara Municipal. É um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. A Câmara Municipal Ele é natural do Espírito Santo, pastor evangélico e franco defensor das questões sociais e dos valores que envolvem a família. Foi reeleito para o quarto mandato com 6.615 votos pelo Partido Social Cristão, o PSC. Um breve perfil do parlamentar reeleito para a nova legislatura, o vereador Altair Gomes Pereira. Ou Altair Gomes, como ele é mais conhecido. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua participação e presença aqui no Câmara Entrevista. Para mim, a satisfação está aqui para a gente bater um papo a respeito da cidade, dos desafios que temos nesse novo mandato. Sem dúvida nenhuma. Ter um mandato renovado, vereador, é uma resposta de aprovação da população, dizendo olha, o que você fez até aqui está ok, vamos continuar então acreditando no seu trabalho. Mas com os novos trabalhos, com a nova legislatura, novos desafios que surgem e a responsabilidade também, né? É, na verdade, a Câmara teve uma renovação muito grande e acredito que os vereadores que tiveram o seu retorno, como bem imposto por você, é uma aprovação da população quanto ao trabalho que nós temos desenvolvido durante todo o nosso trabalho na cidade como parlamentar. Acredito que essa aumenta muito a responsabilidade a partir do momento que pessoas confiam mais uma vez em você para representá-los. Qual é ou quais serão, na sua opinião, os maiores desafios do mandato de um vereador nessa nova legislatura? Olha, eu acho que nós temos muitos desafios. Nós vivemos hoje um quadro social totalmente depressivo na cidade. Estamos vivendo desemprego, assim, atingindo todas as classes da sociedade. E penso que a Câmara Municipal pode contribuir com projetos que a população espera que a gente possa dar resposta a esses anseios. Então, eu acho que hoje a cidade vive um momento muito difícil. Por isso, nós precisamos ter a maior cautela e a capacidade de entender de verdade o que o cidadão de Belo Horizonte precisa. E buscar cada vez mais uma aproximação desse trabalho é algo que o senhor sempre procurou fazer nas suas legislaturas, né? É, então, eu penso que quanto mais próximo você estiver dos seus eleitores, da sociedade em um todo, você sente a necessidade deles. E a gente tem feito um mandato sempre muito próximo dos nossos eleitores. Temos, viemos de um segmento, mas estamos conversando com toda a cidade. E pretendemos fazer cada dia mais essa aproximação. Deixa eu aproveitar que o senhor citou aí a questão da chegada dos novos vereadores. O senhor está no quarto mandato legislativo. E é um vereador muito respeitado aqui na casa. De que forma essa contribuição do novo com o renovo, né? Dos mais velhos, dos mais experientes, com aqueles que chegam com novas ideias, essa combinação de fatores pode trazer resultados para as cidades, resultados positivos para a cidade? Primeiro, respeitar a decisão da cidade. Os parlamentares que aqui chegaram, chegaram pelas mãos do povo, né? Então, a renovação, ela aconteceu por uma escolha da própria cidade, da própria sociedade. E eu acredito, e pelo que nós temos já nos relacionado com os novos, estão vindo cheio de gás, com vontade de trabalhar, boas ideias, são pessoas muito bem intencionadas. Eu acredito que esse mandato será muito positivo para a cidade, até porque essas pessoas, os novos que estão chegando, os colegas que estão chegando, estão chegando cheio de fôlego com vontade de trabalhar. E, como você colocou, essa mescla de nós que já temos uma experiência com esses novos vai produzir algo muito positivo para a cidade. Eu estou com muita expectativa que Belo Horizonte ganhou muito com essa renovação. Vamos falar um pouquinho das atividades parlamentares que já começaram, né? Os trabalhos já estão aí a todo vapor. Como parte desses trabalhos legislativos, o senhor, na gestão passada, esteve à frente da presidência da Comissão de Meio Ambiente e Político Urbana. Agora, uma nova frente, a presidência da Comissão de Legislação e Justiça. Os processos, os projetos de lei passarão por essa comissão. E o senhor, à frente desse trabalho, o que se almeja aí para essa legislatura? Então, nós temos uma comissão muito importante na casa, que é a Legislação e Justiça. Como temos também, a comissão é composta de pessoas altamente preparadas. Todos os membros da comissão são pessoas muito bem preparadas, quase que na sua maioria com formação jurídica, são advogados, são pessoas atuantes nessa área. E é uma comissão que ela tem, obrigatoriamente, todos os projetos que a casa for discutir passa por ela, para a gente examinar se não existe nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade. Então, assim, estamos muito animados, é um desafio novo, mas estamos muito animados por entender que vamos contribuir muito para a cidade e os pares que hoje compõem a comissão estão nos ajudando de uma forma muito especial. O senhor também é defensor dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial aí para a recuperação dos usuários de drogas e para a prevenção do vício. Essa é uma questão que preocupa e assusta bastante a população belo-horizontina, né? Esse será um dos pilares do seu trabalho agora, né? Essa legislatura? Na verdade, as minhas defesas, elas continuam as mesmas. A defesa da família, da família tradicional, a defesa das pessoas que estão hoje sofrendo de uma forma terrível com o vício e procurar ajudar o prefeito a implementar na cidade. Políticas de socorro àqueles que já estão hoje sendo vítimas do vício e também um trabalho de prevenção para que os nossos, hoje, crianças, adolescentes e jovens que hoje estão vivendo esse drama. E nós vivemos uma... A população, o Brasil hoje vive uma epidemia de drogas. Quando você vê a violência na cidade, quase todos os pontos de violência estão envolvidos na questão da droga. Então, nós precisamos nos apercebermos, desenvolvermos projetos, ações. E esse trabalho, inclusive, ele é muito bem feito pelas igrejas evangélicas, na busca, na evangelização, na recuperação de pessoas viciadas. Se você pegar os índices, se você pegar as estatísticas, você vai ver o quanto os movimentos religiosos, católicos, espíritas também, ajudam na recuperação das pessoas vitimadas das drogas. Então, é um grande desafio. É um desafio que nós não sabemos como vencê-lo. mas temos que lutar com todas as forças e precisamos muito da ajuda de todos, de toda a população. É uma bandeira, é um desafio, quando você menos espera, está batendo na porta da sua casa. Deixa eu juntar aqui duas coisas que são importantes, projetos de sua autoria e um deles em tramitação, que lidam com o dia a dia, que é o papel do vereador mesmo. Um deles, que trata da obrigatoriedade das cabines, das instituições bancárias para o atendimento ao cliente, uma preocupação do senhor com a segurança. E um outro também, que está em tramitação, que tem a ver com a adequação dos decibéis no município, ou seja, de uma questão ao outro, a preocupação variada, que é o trabalho de um parlamentar. Sim, na verdade, eu tenho um mandato muito voltado também para a segurança. Quando nós propomos o projeto das cabines nos bancos, é porque a pessoa lida com o dinheiro aberto e não havia nenhuma proteção, não havia nenhuma privacidade. Quer dizer, quem estava de fora ou quem está de fora observa todo o movimento que está sendo feito, colocando em risco o caixa, colocando em risco o usuário. Então, esse projeto vem com o objetivo de criar uma dificuldade de saber qual é a movimentação que o cliente está tendo no banco. Por outro lado, nós temos em tramitação o projeto que trata dos decibéis, que na verdade é um projeto que adequa o barulho que hoje a cidade já produz por natureza. A cidade cresceu, uma cidade dinâmica, uma cidade que cresce e hoje nós percebemos que a lei que trata dos decibéis está ultrapassada. Nós estamos adequando e esse adequar significa que nós precisamos preservar a saúde das pessoas. Mas não podemos também deixar que os comerciantes, donos de bares, restaurantes, as pessoas que vão aos cultos, que elas também sejam impedidas, porque hoje a legislação é muito restritiva. Então, o que nós estamos pretendendo com esse projeto é abrir possibilidade ou adequarmos ao barulho que a cidade já faz naturalmente. E isso deve ser um trabalho entendido pela sociedade. Ainda vai ser bem discutida nessa legislação, nessa legislatura, porque nós vamos ter que ainda aprovar no segundo turno. A legislação foi aprovada no primeiro turno, no mandato passado. Mas nós vamos ter que tratar dela agora no segundo turno. Vereador, eu gostaria de aproveitar esses instantes finais para que o senhor, então, conversasse, dirigisse à população de Belo Horizonte, às pessoas também que o elegeram e a toda a população, para que o senhor dissesse, então, o que elas podem esperar do parlamentar Altair Gomes nessa nova legislatura. Fique à vontade. Então, eu estou inteiramente à disposição da cidade. Nossa proposta é continuar representando o cidadão. Eu venho de um segmento que é o segmento evangélico e defendo os princípios que nós acreditamos nele, que é a família, que é o direito da criança, do adolescente, essa luta constante contra as drogas. Na verdade, a gente quer dar prosseguimento àquilo que já fazemos, como fizemos nos três mandatos que já tivemos. Esse quarto mandato, nós vamos continuar implementando e fortalecendo aquilo que já fazemos. Então, eu espero estar atendendo à altura aqueles que votaram em mim. Eu espero que nós possamos, ao final dessa legislatura, poder dizer, olha, o trabalho foi cumprido. Então, é com essa expectativa que nós iniciamos esse novo mandato. Legal. Nós conversamos aqui com o vereador reeleito para a nova legislatura 2017-2020 pelo Partido Social Cristão, o PSC, o parlamentar Altair Gomes. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Câmara de Entrevista e desejamos sucesso nessa nova legislatura. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. No próximo bloco, nosso convidado será o vereador reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, o vereador Arnaldo Godói. Fica conosco. Nós voltamos em instantes. Câmara Debate. Estreia toda quinta, às seis da tarde, com reprises diariamente. É aqui na TV Câmara BH. Câmara Entrevista. Estreia toda sexta, às seis da tarde, com reprises diariamente. É aqui na TV Câmara BH. De volta com o programa Câmara Entrevista, conhecendo de perto as propostas dos vereadores que tiveram seus mandatos renovados para esta nova legislatura, iniciada agora em 2017. Nesse terceiro e último bloco, nosso bate-papo será com o parlamentar que exercerá o cargo de vereador do município pelo sétimo mandato seguido. Formado em história pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor licenciado do Instituto São Rafael, onde lecionou por 16 anos e ajudou a fundar também o Sindhute e o Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Nessa nova gestão, é líder de bancada na Câmara Municipal, tendo sido reeleito com 5.341 votos. Falamos do vereador reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Arnaldo Godói, a quem nós agradecemos a presença. Obrigado pela presença, Arnaldo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite desse bate-papo com a cidade. Que bom. Arnaldo, sétimo mandato, o senhor é hoje um dos parlamentares com maior experiência legislativa. Como é que você viu essa renovação da Câmara e de que forma sua experiência de 40 anos na vida pública pode alicerçar e consolidar junto com o trabalho daqueles que estão chegando agora? É importante essa renovação, pessoas com novas ideias, novas perspectivas, modos de diferenciados de agir na política, de compreender a ação parlamentar, de trazer para a Câmara Municipal movimentos sociais que até então não frequentavam esse espaço. É muito importante. Agora, a renovação em si não quer dizer que é uma melhora imediata. Renovação pode trazer problemas, dependendo do espectro dessas pessoas, dependendo do que ela traz, o que ela carrega. E a função nossa, que já estamos daqui a mais tempo, como eu, o presidente Henrique Braga, é de fazer esse trabalho de apoio, de solidariedade, sempre mantendo as posições, eu do Partido dos Trabalhadores, na posição ideológica, mas ao mesmo tempo buscando uma integração, uma rede de construção para a cidade de Belo Horizonte. O que você destacaria aí, Arnaldo, no seu último mandato, que o credenciou a mais uma vez ser representante aqui na Câmara dos Vereadores e ocupar uma das cadeiras? Sem dúvida nenhuma, foi, esse eu reputo sem vacilar, foi o projeto que virou lei, a escola integrada. São 60 mil crianças em Belo Horizonte atendidas por esse processo, que a criança entra para a escola de manhã, lancha, almoça na escola, no contraturno ela tem atividades culturais, esportivas, visitas, passeios na cidade ou mesmo perto aqui de Belo Horizonte. Então, possibilita essa garotada de Belo Horizonte com uma condição social pouco favorável a ter essa experiência de formação, além do pedagógico, essa formação social, cultural mais ampla. Então, sem dúvida nenhuma, eu reputo como esse projeto que eu trago com muito carinho, muito orgulho de ter trazido essa experiência para Belo Horizonte, uma experiência exitosa, sem dúvida alguma. Nós vamos abordar um pouco mais sobre esse tema ao longo do nosso bate-papo. Na sua trajetória na vida pública, Arnaldo, você foi secretário municipal de cultura quando foi criado aí o FIT, o Festival Internacional de Teatro. Foi implantada uma política também de descentralização cultural. Você dirigiu também o Museu Histórico Abílio Barreto, modernizando a instituição e restaurando o acervo. Como é que o senhor vê a situação da cultura aqui no município? E o que é preciso fazer para que Belo Horizonte avance ainda mais nesse que é um dos pilares tão importantes da sociedade? Sem dúvida nenhuma. A atividade cultural, artística, em todas as suas linguagens, musical, de teatro, literatura, as comunidades tradicionais, o hip-hop, o samba, o pagode. Uma população, um povo, uma cidade que não se identifica, que não tem na arte esse cimento que nos une, esse amálgama que nos faz reconhecer cada um de nós de pertencimento desse grupo de pessoas. Então, por isso que uma das minhas áreas que eu atuo sempre é a cultura. Como você falou, eu fui diretor do Museu Abílio Barreto, no Centenário de Belo Horizonte, nós conseguimos restaurar o casarão e construir o prédio novo ali da Abílio Barreto, um acervo todo renovado. Fui secretário de Cultura. Isso que você falou me traz muito orgulho, a descentralização para as nove regionais de Belo Horizonte. E eu consegui também, no primeiro mandato, quando o Patrus foi prefeito, trabalhamos eu e o vereador Amilcar Martins, na época, do PSDB, mas você vê, nós trabalhamos junto e conseguimos aprovar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, agora, nesses últimos anos, a cultura em Belo Horizonte tem avançado. Nós temos hoje o Festival de Arte Negra, o Plano Municipal de Cultura, tem o Conselho Municipal de Cultura. Enfim, a descentralização, eu acho que cada vez mais, à medida que a cidade se apropria dos seus espaços, das políticas públicas, que ela participa, que ela fiscaliza o executivo, fiscaliza o executivo, o legislativo. A cultura é um elemento tão importante quanto a educação, quanto a saúde. Agora, é interessante quando eu vejo na sua fala, falando do PSDB, que por histórico é oposição, essa discussão que se preocupa, sobretudo, com o bem-estar de uma coletividade vai muito além de marcos e traços políticos, embora eles existam. Mas é isso que se faz um político, na vida pública, caminhar de uma forma tão consistente assim, Arnaldo? É isso? É, sem dúvida nenhuma. Eu vou só citar o exemplo do Amilcar, porque foi meu colega de faculdade, mas ele do PSDB veio do PT, assim, trabalhando na cultura precisava de quê, Belo Horizonte? De uma lei que garantisse recursos, uma renúncia fiscal do executivo de Belo Horizonte para investir nas políticas culturais, que sempre a cultura foi abandonada, sempre é posto em terceiro, quarto, quinto opção. Então, nós conseguimos essa lei. Trabalhamos junto. Eu e o Amilcar, o prefeito era o patruz, a secretária de governo era figura extraordinária, Antonieta Cunha. Então, foi um trabalho conjunto meu, da Amilcar, com a Câmara Municipal da época, para aprovar essa lei que trouxe, sem dúvida nenhuma, um avanço significativo, uma organização, uma consolidação das políticas públicas de cultura. E nas suas legislaturas também, você tem se mostrado com atuação estreitamente ligada à participação popular, tendo se empenhado aí na criação dos conselhos municipais de juventude e também de cultura. A ideia é prosseguir por esse caminho agora, em 2017, Arnaldo? Olha, um dos grandes avanços da Constituição de 88 e que o governo Temer, o governo golpista, está retirando, diminuindo, rebaixando, foi a criação dos conselhos. Os conselhos que são órgãos compostos por sociedade civil e governo. Então, é importante a população participar juntamente com o governo, deliberar as prioridades, porque os recursos são parcos, são escassos. Então, no conselho, a gente aprende a estabelecer prioridades. E esse governo golpista Temer está reduzindo isso tudo, mas nós vamos resistir. Espero que a cidade de Belo Horizonte seja um foco de resistência forte para que as conquistas que nós obtivemos, do ponto de vista cultural, na educação, com o Fies, o ProUni, enfim, com a Previdência, isso tudo não seja retirado de maneira tão assintosa e tão aviltante para o povo brasileiro. Nessa nova gestão que se inicia, o senhor foi eleito pelos colegas do Parlamento presidente da Comissão de Educação, Lazer, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Na prática, como é que a população ganha com os trabalhos dessa comissão? Então, a gente faz audiências públicas. Nós fizemos outro dia, dia 16, entidades de acolhimento social. Tanto o governo municipal quanto o governo estadual não tinham repassado recursos para a manutenção dessas entidades. Fizemos audiência pública, isso foi sanado. Então, são essas audiências públicas, as denúncias que a população faz e não chegam até essa comissão. A gente vai visitar as escolas, vai visitar os centros culturais, vai visitar a questão esportiva, tudo que está ligado com a nossa comissão. Então, a população pode usar essa comissão de educação, de esporte, cultura para fazer as denúncias, demandas, sugerir, apontar caminhos, apontar necessidades no bairro X, no bairro Y. Para isso que existe a comissão, para a gente receber isso, receber o público. E aproveitando esse gancho, o papel de um vereador é muito complexo no município. Participação em comissões, promoção de audiências públicas, como você bem disse, discussão de temas de interesse, fiscalização do executivo, sem falar na proximidade com o público, nas demandas de áreas que surgem nos gabinetes. A procura é constante, a gente sabe disso. Um de seus projetos de lei institui as instâncias regionais de participação popular em cada circunscrição da administração regional do município. Essa é uma forma de compartilhar responsabilidades, Arnaldo, no compromisso mútuo de uma cidade melhor do qual a população deve fazer parte? Olha, eu tenho isso como uma pérola. Porque quando a população se envolve fiscalizando... Qual é a função nossa de vereador? É de fiscalizar o executivo, ver se os recursos que saem da população, dos impostos, do IPTU, do ISS, das taxas, etc., esse recurso, como é que ele está sendo aplicado? Como é que o executivo está aplicando isso? Então, nós temos que fazer isso. Fiscalizar... Mas o mais importante, além disso, é o vereador participado dos movimentos sociais, das comunidades, trazer as comunidades para essas reuniões, ou a gente ir nas comunidades, nas reuniões. Então, a vida de vereador, quem quer trabalhar, fim de semana, sábado, domingo, é onde a população que trabalha pode fazer reuniões. Eu tenho comigo também, se me permitem, os eleitores, as eleitoras, eu tenho três netos, eu tiro ou um sábado ou um domingo para ficar com meus netos, passear com eles, porque a gente também precisa desse... Com os amigos, sair com os amigos, com a companheira. Então, ou sábado ou domingo, eu reservo para a minha vida pessoal, porque senão a gente fica muito seco, muito sem alegria, sem afeto. Recarregar as baterias e renovar a inspiração para novos projetos, para novos ideais. Arnaldo, quando bate o papo... A Amanda e Davi e Arumã, a graça. Que legal. Quando bate o papo é bom, o tempo voa, é muito corrido, e a nossa proposta é essa mesma, a gente conversar aqui. Eu queria dedicar esse minuto final dessa nossa conversa aqui no Câmara de Entrevistas para que você, então, conversasse com os eleitores da capital mineira, dizendo a eles o que podem esperar do vereador Arnaldo Godói nessa nova legislatura 2017-2020. Fique bem à vontade. Para ser bem sucinto, dizer que continuar investindo na educação para que esse projeto da escola integrada não sofra cortes, e também na área da cultura, junto com outras vereadoras que chegaram aqui também. E estou querendo investir um pouco mais decisivamente na área ambiental. Um projeto de lei que proíbe a cobertura dos custos de água em Belo Horizonte, que eles sejam as matas ciliares, que eles sejam tratamento de esgoto, para que o ambiente da cidade, a questão ambiental, o verde, a qualidade de vida nossa fica melhor. O mundo inteiro, o Rio Sena é aberto, o Tames em Londres é aberto, o Rio Hudson em Nova Iorque é aberto, infelizmente nós fechamos o Arrudas, mas o que ainda resta de rios em Belo Horizonte, nós temos que preservá-los, tratá-los para que a cidade tenha uma qualidade de vida melhor. E agradecer a confiança dos belo-horizontinos e belo-horizontinas, aqueles que votaram em mim e aqueles e aquelas que não votaram em outros vereadores, podem contar com o meu voto, com o meu apoio, com a minha participação naquilo que for bem para a cidade de Belo Horizonte. Legal. Nós conversamos aqui com o vereador formado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor licenciado do Instituto São Rafael, membro do Partido dos Trabalhadores do PT, hoje líder da bancada na Câmara Municipal, o parlamentar Arnaldo Godói. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista. Sucesso nessa sua nova gestão, essa nova legislatura que se inicia. Vou precisar dos desejos de boa sorte para a gente seguir em frente. Um abraço. Com toda certeza. E o programa Câmara Entrevista vai ficando por aqui. Nos próximos programas daremos sequência a esse trabalho, quando apresentaremos a você, telespectador, outros parlamentares que tiveram seu mandato renovado pela população de Belo Horizonte na composição dessa legislatura 2017-2020, aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. A Câmara Municipal de Belo Horizonte.